Fala, rapaziada! Vamos tentar não parar nos Trend Topics do Twitter, mesmo falando sobre o caso do goleiro Bruno. Bom, pessoal, vamos lá. Oremos pra que não dê merda. Eu não tô falando aqui no meu canal sobre opinião sobre temas que não seja futebol, porque eu entendo que o YouTube é bem nichado e tal, o canal é sobre futebol, só nas entrevistas que o tema é livre, e os entrevistados não são sobre esporte, mas nos meus vídeos eu não tô dando muita opinião sobre nada que não seja futebol, mas dessa vez eu vou ser obrigado a fazer isso, porque o caso do goleiro Bruno me obriga a dar algumas opiniões sobre sociedade, não sobre necessariamente futebol. O goleiro Bruno mais uma vez conseguiu um clube pra trabalhar e mais uma vez por uma pressão externa, midiática e social, ele foi impedido de continuar o contrato dele com o clube e não vai jogar. Onde é que eu quero chegar com isso, tá? Vocês estão condenando o Bruno à pena de morte. O que vocês estão fazendo é um movimento pro à pena de morte. Não vou entrar aqui no mérito se eu concordo ou não com a pena de morte, porque essa é uma segunda discussão. Em alguns casos eu confesso que gosto da ideia. Talvez não seja só alguns. Mas enfim, o que eu acho engraçado é que as pessoas que estão fazendo isso são as pessoas em tese de esquerda, as defensoras dos direitos humanos, que são contra a pena de morte. E o que vocês estão fazendo com o Bruno é quase uma pena de morte. Então, independente de defender ou não o Bruno, tá? Eu, particularmente, acho que o Bruno tinha que ficar preso 50 anos e não sair com 7 ou 8. Eu acho isso. Ou talvez o Bruno devesse ter tido a pena de morte. Não sei. É uma outra discussão. Mas a questão é, a partir do momento em que a lei chega e fala Bruno, tá aqui, você pagou o que você devia e agora você volta pra rua. A partir deste ponto, o que não dá pra gente fazer é proibir o Bruno de trabalhar. Porque se a gente fizer isso, nós estamos dando um recado pra sociedade, pras empresas, pro mundo e pra todo mundo que tá lá dentro, o seguinte, ó, você não vai ter uma segunda chance. Se você sair, a gente não vai deixar você viver. Você tá morto pra sociedade. Ou seja, você vai continuar ladrão, você vai continuar assassino, você vai continuar cometendo crime. Porque trabalhar, honestamente, você não vai porque nós, sociedade, não deixamos. Então veja você que loucura. As pessoas que defendem os direitos humanos e que são contra o quão duro e radical é o governo atual, o Bolsonaro, o Moro, a puta que é o Trump, sei lá, eu, são as mesmas pessoas que estão impedindo um cara de trabalhar honestamente após sair da cadeia e cumprir a pena dele. Gente, isso é pena de morte. A sugestão que vocês estão dando é pena de morte. É dizer pro cara seguinte, você não tem outra chance. Então se o Bruno não pode sair da cadeia e trabalhar como goleiro, que é o que ele sabe fazer honestamente pra ganhar o dinheiro dele e talvez se tornar uma pessoa melhor e não causar mais nenhum transtorno a todos nós, da sociedade, o que vocês estão sugerindo é, Bruno, você vai ter dificuldade financeira, daqui a pouco você tá fudido, você não consegue trabalhar, você vai voltar pro crime, irmão. É isso. E é isso que a gente faz com o Bruno, com o Joãozinho, com o Pedrinho, com qualquer um. Eu, particularmente, não gosto daquela coisa do feminicídio, matou gay, matou hétero, eu não gosto, tá? Eu acho que igualdade é você ter assassinato. E não me importa quem você matou. Não me importa que você matou e eu acho que você tem que pagar por isso. E não me importa se você matou Ayrton Senna, se você matou Rica Perroni, se você matou Joãozinho, se você matou um travesti, se você matou uma mulher, não me importa. Se você matou um ser humano, existe uma lei pra você. Eu, particularmente, não gosto do respeito, se você achar que devem existir camadas e categorias de assassinatos pra que você avalie diferente. Mas a questão é a seguinte, as pessoas estão usando o feminicídio pra defender o não trabalho do Bruno como uma causa feminista. e essa causa feminista, ela é extremamente conflitante com a causa dos direitos humanos e com os resquícios que isso vai deixar pra sociedade. Esse é um caso público, ele é mais grave do que um caso do Joãozinho Pedreiro que ninguém conhece e matou fulano. Porque esse ninguém vai saber a consequência. Esse recado é muito grande, é pro Brasil inteiro. Você, condenado, não terá outras chances, porque nós consideramos imoral, amoral, sei lá, eu, que você tenha uma outra oportunidade na vida. Continue no crime. É o que a gente tá dizendo. Tá certo? Então, nesse caso, eu acho que é mais fácil mandar matar, né?